Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma vez ao curso de Arqueologia. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso curso e dessa vez nós vamos conceituar o que é documento, informação e suporte. Então esse é o nosso objetivo da aula, tá? Conceitos de documento, informação e suporte, tudo bem? Então vamos dar continuidade ao nosso curso. Bom, é o seguinte, na Arqueologia os conceitos são bem importantes e normalmente bem exigidos em provas de concurso. Por isso, essa necessidade de termos todos os conceitos necessários para uma total compreensão da matéria. Portanto, aproveitaremos para definir de maneira bastante detalhada esses conceitos. Bom, a palavra arquivo que tem como significado conjunto de documentos ou reunião de documentos, deixa eu até aproveitar e grifar aqui para você essa informação, tá? Você guardar bem. Então veja, a gente pode ter logo arquivo como um conjunto, tá vendo? Um conjunto que pode ser um conjunto de documentos ou também pode ser chamado de reunião de documentos. E aí faz sentido compreender a importância de se guardar documentos, né? Por que conservar documentos provenientes de acumulação? Como eu falei para você, né, arquivo, né, quando se pensa em documento de arquivo, eles são acumulados de maneira natural, orgânica, para preservação em uma utilidade futura, servindo assim de prova. Volto a repetir. Por que que você guarda uma nota fiscal? Por que que você guarda aí um recibo de pagamento? Você guarda porque ele tem valor administrativo e, consequentemente, ele pode servir de prova para uma determinada situação. E nós temos aqui o conceito de arquivo, tanto do dicionário, tá, dicionário brasileiro de terminologia arquivística, tá, ó, DICIONÁRIO BRASILEIRO DE TERMINOLOGIA ARQUIVÍSTICA, DBTA. E também temos a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. Tanto o dicionário como a Lei 12.527 traz um conceito para nós sobre o que é documento. Porque até então nós tínhamos o conceito de arquivo. Arquivo, conjunto de documentos. E o que é documento? Documento, de acordo com o dicionário, é a unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou o formato. Ou seja, não importa o suporte, não importa o formato. Aquela informação, no momento que ela está registrada, nós passamos a ter o que? Um documento. Então nós podemos aqui, pessoal, entender o seguinte, tá. Deixa eu só mudar de cor. Aqui para você enxergar. Veja bem, podemos compreender o seguinte, que documento é a informação registrada. Então quando nós registramos uma informação, nós passamos a ter um documento, ok? A Lei 12.527 também traz esse conceito. Então, unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou o formato. Perceba que não importa o suporte da informação, o formato da informação. A partir do momento que você registra a informação, você passa a ter um documento. Documento pode ser uma carta, documento pode ser um diploma, documento, um escrito que reproduz um acontecimento, uma situação, uma circunstância. Também se trata de um texto que apresenta dados suscetíveis de serem utilizados para comprovar algo. O documento, em latim, documento. Então um documento pode ser qualquer coisa, como a gente observou, né? Carta, diploma, algo escrito que vai reproduzir um acontecimento, uma situação ou uma circunstância, ok? O pensamento humano tem sido registrado por meio de sinais gráficos, como alfabeto, número, traço, em diferentes formas. Textos, avulsos, livros, fotografias, esculturas, discos e em vários tipos de suporte, como pedra, tecido, couro, papel, plástico, metal. Num processo dinâmico de comunicação de vivências, fatos e descobertas ao longo das gerações. Em geral, tais registros são entendidos como documentos, tá? Então tudo isso aí que nós temos, nós passamos a ter o quê? Um documento, tá certo? Antigamente, né? Tempos atrás, o homem, o ser humano, ele registrava informações numa pedra, dentro de uma caverna. Você encontrava lá figuras, imagens e depois, para mais para frente, nós encontramos até mesmo escritos, alfabeto. No caso, por exemplo, dos mesopotâmicos ou dos fenícios, né? Que escreviam em pedras. Na verdade, era um tipo de material que virava, né? Eles utilizavam ali para escrever, tá bom? Um tipo de barro que se transformava depois em algo mais sólido, mais concreto. Ok? Agora veja que em todo o momento que conceituamos documentos, falamos que é um registro. E o que se registra é a informação. Portanto, precisamos também de um conceito de informação. Veja, o homem antigamente, ele desenhava animais, né? Ele desenhava o homem correndo atrás de animais. Você deve estar lembrando de tudo isso aí, né? Nas suas aulas aí de, por exemplo, de história, né? Obviamente. Mas sempre trazendo essa informação, né? Essa coisa assim do homem registrar alguma coisa. Então, esse registro, ele é super importante. E esse registro nós chamamos aí de informação. E nós temos um conceito para isso. Conceitos de informação. De acordo com o dicionário brasileiro de terminologia arquivística, é um elemento referencial. Noção, ideia ou mensagem contidos num documento. E a lei 12.527 também traz um conceito para nós, né? A lei 12.527 diz que são dados processados ou não que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Tá certo? Então, a gente tem aqui tanto conceito de informação dentro do dicionário brasileiro de terminologia arquivística. É importante que você leia o dicionário brasileiro de terminologia arquivística. Existem muitos conceitos lá. Conceitos esses que caem em prova de concurso. Aliás, eu estou deixando disponível aí para você, né? Na primeira parte aí da matéria de arquivologia. O dicionário brasileiro de terminologia arquivística. Para que você possa baixar e consequentemente estudar por ele, tá bom? Vamos lá. Então, veja esse conceito aqui da lei 12.527 super importante, tá? Informação são dados que podem ser processados ou não. Não importa. Tá bom? Podem ser utilizados para produção, transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Ok? Então, pessoal, a informação é resultante do processamento, manipulação e organização de dados de tal forma que represente uma modificação, seja ela quantitativa ou qualitativa, no conhecimento do sistema. O sistema humano, animal ou máquina que a recebe, tá bom? Então, essa informação é resultante de um processamento. Normalmente, o que nós vamos ter, galera? Você vai ter um banco de dados, tá certo? Então, por exemplo, toda vez que você chega no seu trabalho, você tem que ir lá registrar a sua entrada, ok? Ou seja, repassar essa informação para o departamento pessoal. Como que você faz isso? Batendo o cartão, ok? Seja aquele relógio mecânico antigo, seja assinar o livro ponto, seja você passar o cartão lá na catraca, seja você fazer login e senha na sua máquina, você está registrando um dado e aí esse dado vai para um banco de dados que ao se misturar com outros dados, se transforma em uma informação mais completa. Por isso que é importante ter o quê? O processamento de dados, ok? É comum nos dias de hoje ouvir falar sobre a era da informação, o advento da era do conhecimento ou a sociedade do conhecimento. Como a sociedade da informação, a tecnologia da informação, a ciência da informação e a ciência da computação e a informática são assuntos e ciências recorrentes na atualidade. A palavra informação é frequentemente utilizada sem muita consideração pelos vários significados que adquiriu ao longo do tempo, ok? E outro conceito necessário que precisamos é o conceito de suporte. O que é suporte? Olha só, galera. Suporte, na verdade, é um local onde será guardado, guardada a informação, tudo bem? Então, você tem aqui a informação mais o suporte, que é um material, o local, vamos dizer assim, de guarda do documento. Consequentemente, você passa a ter o documento. Então, a junção da informação mais o suporte é igual a documento. Então, o suporte é o local onde está guardado uma determinada informação. Tá bom? Beleza? Por exemplo, você pode guardar a informação numa mídia, num CD. Você pode guardar a informação, registrar a informação num papel, na folha, no seu caderno, num livro, tá bom? Num material, por exemplo, PDF que você recebe. Você pode guardar a informação num vídeo. Esse vídeo que você está me assistindo nada mais é do que um documento, porque ele tem uma informação registrada. Nós temos um suporte aí, no caso, tá bom? Um pendrive, um cartão de memória, um HD, por exemplo. Tudo isso, na verdade, é um suporte. E aí, você registrando a informação lá dentro, você passa a ter o quê? O documento. Então, logo, informação mais suporte é igual a documento, ok? E aqui nós temos vários tipos de suporte. Olha só. Você tem aí o papel, muito comum a utilização do papel como suporte, um papel sulfite, por exemplo. Nós temos aqui o papiro, que é um tipo de documento, suporte antigo, da época dos egípcios, egípcios, por exemplo, que eles registravam a informação num papiro. Nós podemos ter aqui um CD, DVD, ou seja, uma mídia, onde você vai guardar uma determinada informação, suporte, né? Uma fita magnética, ok? Muito utilizada anteriormente. Hoje a gente já tem mais meios digitais, ok? Um pendrive. Você pode guardar muitas informações dentro de um pendrive. Assim como também um HD. Você tem informação dentro de um HD, ok? E aí, consequentemente, tanto um como o outro, como esses vários conceitos que nós tivemos de documento, nós vamos ter aqui um resumo para você compreender melhor, tá? Então, o documento nada mais é do que a unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou o formato. E aí você tem informação que são os dados. E para você ter essa informação, que são os dados, você vai precisar registrar. Logo, você precisa do quê? De um suporte, que é justamente o que, na verdade, um material utilizado para armazenar esses dados. Tá certo, galera? Bom, assim eu finalizo essa aula. Espero que você tenha entendido a respeito da matéria e da parte teórica. A gente se encontra aí numa próxima oportunidade. Valeu? Até a próxima. Até a próxima. Olha, deixa eu aproveitar e mostrar quais são as vantagens do nosso curso online preparatório. Olha só. Em primeiro lugar, assim que você adquire o curso, você recebe no seu e-mail os dados de acesso, porque o acesso é imediato, ok? Você recebe no seu e-mail os dados de acesso, login e senha. Você também vai ter acesso ilimitado, poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser e as aulas ficam lá disponíveis para você durante um ano. Você terá no curso preparatório teoria e questões comentadas, aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. Além disso, o material em PDF das aulas, nós transformamos os slides dos professores em material para ficar disponível para você também. Você também receberá bônus. Olha só, gente, a quantidade de bônus que nós estamos colocando no curso preparatório. Caderno de questões, que são questões gabaritadas para você treinar, ok? Separadas aí por matéria, temas, assuntos. Muito bacana, você vai baixar o material e vai resolver essas questões. Serão milhares de questões, eu não sei dizer agora, nesse momento, quantas exatamente, mas pode confiar. Milhares de questões a seu dispor. Você vai ter também um simulado que nós faremos assim que o edital for publicado. Revisão de véspera, tá? Já garante aí a revisão de véspera também. E atualizações do curso conforme o edital. Assim que o edital for publicado, nós vamos atualizar o curso preparatório. E se tiver alguma novidade, evidentemente, será colocado no curso complementado e você não vai ter custo algum a respeito disso. Promoção especial de lançamento de R$697,00 por apenas R$297,00 ou 12 vezes de R$29,65,00. Agora me diz uma coisa, o que você paga com R$29,65,00, hein? Não dá nem para comprar uma pizza hoje em dia, nem um lanche. Então se você economizar um pouquinho por mês, você adquire o curso online preparatório completo para você iniciar os seus estudos o quanto antes. Maravilha? Para você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte. Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Maravilha? Aí é só, tem um botãozinho vermelho lá, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Se você tiver alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. Fica um consultor nosso à sua disposição para sanar suas dúvidas. É só você chamar. E o pessoal te atende, não é robô não, tá? O pessoal vai te atender mesmo, vai conversar com você e assim tenho certeza que você vai tomar a melhor decisão de iniciar a sua preparação aqui com a gente no Vencendo Concursos. Você também pode chamar na central do WhatsApp, está aí o número 11974656052. Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que você faça parte da elite da aprovação. Então clica no link aí abaixo, já faz a sua matrícula para o curso online preparatório, tá bom? Vou ficando por aqui e a gente, claro, se vê numa próxima oportunidade. Valeu e até mais!